Olá, me chamo Monalisa Barreto Ferraz e vim apresentar o meu trabalho que tem como tema Tempo de jejum perioperatório e as implicações do estado nutricional na permanência hospitalar e complicações pós-operatórias em pacientes cirúrgicos, orientado pelo professor Luiz Gustavo Vieira Cardoso e coorientado pela professora Vivian Francieli, França. Em um ambiente hospitalar, os resultados do pós-operatório são influenciados pelo estado nutricional do paciente. A resposta orgânica ao estado operatório em pacientes desnutridos ou sob algum risco nutricional tem maiores impactos e coopera negativamente para resultados cirúrgicos. Fatores como o aumento da necessidade nutricional, o comprometimento da absorção e do metabolismo dos nutrientes e períodos prolongados de jejum podem levar a uma perda de peso significativa ao paciente, levando à desnutrição. A desnutrição pode prejudicar diversos processos, entre eles o tempo de internação e de recuperação. Questiona-se que, na prática clínica, é comum encontrar paciente com um tempo de jejum superior ao recomendado, que isso pode provocar alterações metabólicas associadas à depressão nutricional, afetando o sistema imunológico e provocando consequências ao estado nutricional do paciente. Assim, este trabalho tem como objetivo investigar a relação entre o estado nutricional, o tempo de jejum e de hospitalização dos pacientes submetidos a intervenções cirúrgicas no hospital público localizado no estado da Bahia. Este estudo trata-se de um estudo transversal, observacional e descritivo e foi realizado no Hospital Geral de Vitória da Conquista, localizado na macro região do sudoeste da Bahia. O estudo foi voltado apenas para pacientes submetidos durante o período de janeiro a dezembro de 2019, que apresentaram a indicação de primeiro jejum para algum realizamento de cirurgias ou procedimentos cirúrgicos e que também consentiram em participar do estudo com a formalização do termo do consentimento livre e esclarecido, o TCLE, assinado por ele mesmo ou por algum responsável. Foram coletadas informações secundárias do plantular do paciente, como idade, sexo, diagnóstico principal, entre outros. As medidas antropométricas foram coletadas diretamente com o paciente, a fim de investigar o seu estado nutricional pré-cirúrgico. No prontuário do paciente, encontrava-se a recomendação do jejum, indicando o dia e o horário do início. Informações como a hora da realimentação e sintoma gastrointestinais foram coletadas diretamente com o paciente ou com o seu responsável. O tempo de jejum foi quantificado desde o início do seu jejum até o início da sua realimentação. Os dados foram tabuados e analisados no software de análise estatística SPSS. Em relação ao resultado, a amostra consistiu de 132 pacientes. Entre eles, 52,3% eram pacientes com 60 anos ou mais e 75,8% de raça branca. Aproximadamente, 56,1% dos pacientes tiveram ausência de comorbidades. Cerca de 73,5% dos pacientes apresentaram estado nutricional favorável. Em relação às complicações cirúrgicas, 29,5% obtiveram resposta como sim e 7,6% teve o óbito como desfecho clínico. Em relação à quantidade de jejuns durante a hospitalização, 43,9% foi submetido a apenas um jejum, enquanto 34,8% foram submetidos a três ou mais. Em média, em dias de hospitalização, ficou o resultado de 7 a 11 dias. E, em relação ao jejum, uma média de 30 horas antes do procedimento cirúrgico e 5 horas após o procedimento cirúrgico. Observa-se que, na faixa etária, pacientes com baixo peso são predominantemente e estatisticamente mais frequentes entre pessoas de 60 anos ou mais, sendo assim um grupo de idosos. Também na categoria do desfecho, entre pacientes com baixo peso, observou-se mais óbitos em relação aos pacientes com peso adequado ou excesso de peso. Pacientes com peso adequado ou excesso de peso apresentaram estatisticamente significativo menos complicação em relação aos pacientes desnutridos. Embora não significante, estatisticamente, a média de hospitalização para pessoas com baixo peso foi maior em relação aos pacientes com peso adequado e excesso de peso. Isso fez perceber que a desnutrição pode interferir no tempo de internação e recuperação do paciente após um processo cirúrgico. Agradeço desde já pela atenção de todos. Agradeço desde já pela atenção de todos.